A cidade é muito longe E meu caminho até aqui Não me fez chegar mais perto de amor No mundo que eu não consigo fazer Quero sonhar você Aqui comigo eu só quero você E sei que você também quer Não mais de mim O problema é que meu amor é preciso matar Chegaria minha noite na sua casa só pra ver você Tô pra ver você Tudo o que eu queria é estar do seu lado Temos que ir escuro com o toque quebrado Tudo o que eu queria é estar do seu lado Você dormindo e eu acordado Eu sei que sempre disse que estaria com você Mas o problema é que o meu amor é psicócrata por você As brigas começarão A amizade verdadeira se desfez Tudo o que eu queria é estar do seu lado Tudo o que eu queria é estar do seu lado Você dormindo e eu acordado Será que fiz um acordo com o diabo? E Bernardo Quem vai saber? Quem vai saber? Então meu amor Não preciso de teto e gravata Cantar 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 O que eu queria é estar do seu lado Eu sei dormindo e eu acordado Tudo o que eu queria é estar do seu lado Tudo o que eu queria é estar do seu lado Obrigado